A operação da polícia militar foi realizada na rua Simão Francisco Romão, no bairro Baixada, em Manhoaçu, nesta segunda-feira. O GPMOR foi informado sobre a movimentação do tráfico de drogas por parte de um adolescente de 17 anos. Durante as buscas, os militares encontraram 101 buchas de achixe, 271 pedras de craque, um tablete de maconha, munições calibre .22, uma faca, balança de precisão, R$ 70 em dinheiro e diversos materiais para embalar os entorpecentes. A jovem foi conduzida para a delegacia de polícia civil da cidade, onde foi finalizada a ocorrência.